Fala galera, beleza? Pessoal, vamos aqui dar sequência aos trabalhos nessa segunda-feira maravilhosa trazendo uma notícia muito boa pra você, torcedor do Golden State, mas também pra você que é fã de NBA em geral que é a notícia de que Stephen Curry pode voltar mais cedo às quadras do que era esperado O Curry teve uma lesão em seu ombro esquerdo no último dia 14 de dezembro uma lesão que segundo o departamento médico do Golden State na época iria tirá-lo de algumas semanas No relatório que o DM do Walrus publicou não foi especificado quanto tempo ele ficaria de fora O Shem Sharana soltou uma informação de que poderia ser de duas a quatro semanas mas ninguém sabia de fato o tempo exato que o Curry ficaria de fora Nesse período o Golden State teve algumas derrotas bem duras, uma derrota dura pro Knicks uma derrota muito complicada também pro Brooklyn Nets dois grandes atropeus, venceu na rodada de Natal o Memphis Grizzlies mas todo mundo sabe que sem o Stephen Curry a situação do Walrus é muito complicada Mas, como eu disse, tô aqui pra dar uma notícia boa O Golden State publicou hoje uma atualização sobre o estado da lesão do Stephen Curry E segundo o DM da equipe do Walrus, Stephen Curry daqui exatas duas semanas ou seja, na primeira semana de janeiro, pelo menos é previsto né na primeira semana de janeiro, Curry vai passar por uma reavaliação de sua lesão e caso ele esteja melhor, caso a lesão em seu ombro esteja mais controlada, Curry já poderá voltar às quadras Inclusive, o Curry cedeu uma entrevista no jogo de ontem né, entre o Warriors e o Grizzlies onde ele disse que daqui a alguns dias já iria começar a treinar com bola Então, o retorno do Curry está muito perto de acontecer o que é uma notícia simplesmente maravilhosa, maravilhosa pra torcida do Golden State Bom, caso o Curry fique de fora de apenas duas semanas né, a partir de hoje caso o Curry fique de fora de apenas mais duas semanas o Golden State vai jogar pelo menos mais sete vezes tá pelo menos mais sete vezes e é muito importante né, que o Golden State tenha um bom desempenho né porque o time tá numa situação complicada né, o time tá fora da zona de playoff então seria importante o Golden State conseguir sobreviver nessas próximas duas semanas porque aí quando o Curry voltasse, o Warriors estaria com... estaria assim, não tranquilo na tabela, mas estaria numa situação um pouquinho mais favorável que permitiria que o Steve Kerr controlasse um pouquinho melhor a minutagem do Curry porque a gente sabe né, o cara fica muito tempo fora e quando ele volta é bom dar uma dosada pra não provocar uma nova lesão então seria muito importante o Golden State sobreviver nesses próximos sete jogos pra não ter que exigir tanto do Curry quando ele voltasse pelo menos nos primeiros dias né, depois ali do terceiro jogo aí beleza bota o cara pra jogar 40 minutos aí e que se dane mas pelo menos nos primeiros jogos seria importante o Golden State não exigir tanto do Curry o que não poderá acontecer se o Warriors tiver um desempenho muito ruim nessas próximas... nessas próximas semanas também foi reportado né, por fontes de São Francisco que o Golden State não vai... não vai acelerar o retorno do Curry então... então... se o departamento soltou que daqui duas semanas ele vai ser reavaliado é porque ele já deve estar numa condição muito boa tá porque se o Warriors tá tratando com muita cautela esse retorno do Curry se tá tratando com muita cautela essa lesão do Curry eles não iriam divulgar que o cara ia voltar daqui duas semanas se ele tivesse muito longe disso, então se é daqui duas semanas é porque realmente o ombro do Curry deve tá... deve tá muito melhor bom, Curry tem feito uma temporada fantástica né cara são 30 pontos, 6,8 assistências além de 43,4% do perímetro né, o Curry tá jogando muita bola e a volta dele vai ser importantíssima pro Golden State que ainda tem esperança de ir longe nos playoffs né eu particularmente ainda acho que o Warriors tem tudo pra fazer uma ótima campanha na pós-temporada mas vai depender do Curry então daqui duas semaninhas, duas semaninhas o Warriors pode talvez ter o seu ponto de virada na temporada daqui duas semanas com a volta do Curry torcedor do Warriors pode voltar né a ter esperança de ver o time jogar em altíssimo nível assim como jogou contra o Memphis Grizzlies né galera, essa é a informação tá bom esse foi o relatório que o Golden State publicou hoje quero saber sua opinião você acha que o Golden State vai conseguir sobreviver mais duas semanas sem o Stephen Curry? comenta aqui que eu quero saber sua opinião se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom? galera, no primeiro comentário fixado desse vídeo vai ter um link que vai te oferecer 7 dias gratuitos para testar o NB League Pass que é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga então você que ainda não tem o League Pass aproveite, clique nesse link e garanta 7 dias grátis pra testar que eu tenho certeza que você vai curtir bastante, tá bom? pessoal, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo tal trabalho não para aqui no canal grande abraço e até a próxima tchau, tchau